A Rússia anunciou que pode aprovar uma vacina contra o coronavírus em duas semanas. Cientistas do país marcaram o dia 10 de agosto como meta para o lançamento. Profissionais de saúde da própria Rússia seriam vacinados primeiro. O país ainda não divulgou dados científicos sobre os testes. Se a notícia for confirmada, os russos seriam os primeiros a lançar uma vacina.